Descansar, te amo ao Senhor, eu vou reclamar Aí eu entendi, vem cuidar de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Sempre está minha fé, Vossa, santa, estou no ar Te amo, ó Senhor, eu vou reclamar Aleluia, Deus Te amo, ó Senhor, eu pensei, que em mim abençoei Cantando sobre o ar, Jesus, eu vou te ver Em minha direção, o amor se resgredeu E o mesmo estante do mar, o reto resgredeu Aí eu entendi, que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Sempre está minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, eu vou reclamar Aí eu entendi, que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Sempre está minha fé, ó santa, estou no ar Te amo, ó Senhor, eu vou reclamar Obrigado.